Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. E na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Nós temos aqui o número 90 dividido por 6. Para fazer essa continha, você vai pegar o número 6 e multiplicar por algum valor que dê 90. Ou você pode fazer essa conta também por partes. 6 vezes quanto? Observe que 6 só tem um algarismo, né? Olha o primeiro algarismo do 90 da esquerda para a direita é o 9. Pensa só no 9 e ignora o zero aqui, tá? 6 vezes quanto dá 9? Bom, professor, não tem um número inteiro que dê 9, né? A gente sabe que 6 vezes 1 é 6 e 6 multiplicado por 2 já é 12, já passa de 9. Então, nesse caso, você vai fazer a seguinte pergunta. 6 vezes quanto? Chega mais perto de 9 e dá um valor menor do que 9. Ah, então tem que ser 6 vezes 1, porque 6 vezes 2 é 12, que já é maior que 9, né? Isso mesmo. 6 vezes 1 vai dar 6. Você vai pôr aqui abaixo do 9 e vai fazer uma subtração entre os dois valores. 9 menos 6? 3. Desce o zero aqui e você transforma isso em número 30. 30 dá para dividir por 6? Dá. Se você lembra da tabuada do 6, ó. 6 vezes 3 é igual a 18, 6 multiplicado por 4 é igual a 24 e 6 vezes 5 é exatamente igual a 30. Então, eu vou colocar um 5 aqui na frente, 6 vezes 5, que vai dar 30. E 30 menos 30 vai dar zero. Esse aqui é o resto da nossa conta de dividir. E o nosso resultado é 15. 90 dividido por 6 vai dar 15, tá bom? Se tiver, por exemplo, 90 lápis e for dividir para 6 pessoas, cada pessoa ganha 15 lápis. É isso. Com relação a essa continha, tudo tranquilo, vamos a uma próxima conta. 60 dividido por 8. Só que essa continha aqui eu vou resolver na nossa próxima videoaula de divisão aqui do canal do Estuda Mais. E você pode resolver essa conta agora e colocar aqui nos comentários desse vídeo o resultado que você encontrou. Eu vou deixar isso como uma tarefa de casa para você fazer, tá bom? E na nossa próxima videoaula de divisão aqui do canal do Estuda Mais, eu estarei resolvendo essa continha juntamente com você, para você ver o passo a passo, caso tenha surgido alguma dúvida. Bom, então eu te encontro na nossa próxima aula. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho de notificações, porque assim você será notificado quando tiver um vídeo novo do Estuda Mais. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.